E aí Anote aí essas dicas para o Wix 164 Enquanto estiver jogando, pause o game e faça a sequência C superior, o C para baixo, C da direita, C da esquerda Um menu de cheat aparecerá Você tem que entrar nesse menu e depois digitar os seguintes códigos Para o God Mode, C esquerda, C direita, C de baixo Para a energia completa, C esquerda, C de cima, C de baixo, C baixo Para a seleção de fases, C esquerda duas vezes, C direita duas vezes, C baixo, C cima Para Butcher, C baixo, C cima, C esquerda e C esquerda E para sem clipping, C de cima 20 vezes, depois C baixo Após fazer a dica do cheat mode, você entra no menu Collect Mode dentro do cheat menu E em seguida digita os códigos Para todas as armas, C direita, C cima, C baixo duas vezes Para os itens puzzle, C cima, C esquerda três vezes, C direita, C baixo, C baixo E para todas as chaves, C baixo, C cima, C esquerda, C direita Agora o Wix 164 está todo modificado E muito mais fácil de ser jogado Graças a essas dicas Graças a elas Obrigado.